É impossível acertar uma flecha no Enderman, mesmo se ele não tiver um local para se teletransportar. E o que nós vamos testar hoje é se ele consegue sobreviver ao ataque de flechas. Bora lá? Vamos! Agora eu quero ver se o Enderman sobreviver, tá pronto? Tô pronto, solta esse negócio. Que da hora! O Enderman é um ninja!